E agora eu vou trazer bastidor, como é que fica a delação de Mauro Cid agora com o novo PGR, se ele passar no Senado? Câmera 1 aqui. Indicado para PGR, Paulo Gonet deve tocar as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparecem na delação de Mauro Cid. Me disseram fontes próximas, muito próximas ao subprocurador. A atual GFIA da PGR tem criticado e publicamente a delação do ex-ajudante de ordens, dizendo que não há provas que embasem os crimes apontados por Cid, principalmente a denúncia de que Bolsonaro seria o mentor do 8 de janeiro. Mas frontes próximas à GONE classificam essa manifestação da atual PGR, do subprocurador Carlos Frederico dos Santos, como corporativismo do Ministério Público, que seria contra a Polícia Federal fechar delações, coisa que o subprocurador Carlos Frederico dos Santos nega. A tendência do novo PGR, me dizem essas pessoas, é analisar a delação sem este viés corporativista. A Polícia Federal também está reunindo mais provas que comprovem o que Cid falou na delação. E me dizem os investigadores, já avançou bastante na venda de joias, inclusive com informações vindas dos Estados Unidos e da falsificação das carteiras de vacinação da Covid. O maior desafio continua sendo a acusação de golpe do Estado e todos esses crimes correm no mesmo inquérito. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso, da delação de Mauro Cid e também um dos padrinhos da indicação de GONE. Aí foi conversar dentro do Ministério Público, o Ministério Público, claro que já soltou nota, congratulando a indicação de GONE, mas lá nos bastidores já começam questionamentos se vai ter o devido distanciamento entre o Ministério Público e a Justiça. E aí citam o exemplo da Lava Jato devido à proximidade de GONE com Gilmar Mendes e com Alexandre de Moraes. Vamos fazer um pouquinho de análise disso tudo? Clarice Oliveira e Ioripita aqui comigo. Clarice Oliveira, a PGR vem batendo, a gente entrevistou aqui no 360 o subprocurador Carlos Frederico dos Santos de que não tem provas substanciais na delação de Mauro Cid, mas a Polícia Federal está atrás e agora vai assumir um novo subprocurador que é conhecido pelo caráter técnico, mas que é apadrinhado, isso está público para todo mundo, tem uma proximidade muito grande com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Olha, Raquel, um ponto que sempre guiou as conversas a respeito da escolha do novo procurador-geral da República foi esse posicionamento aí de Paulo Goli em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda vez que a gente conversava com alguns integrantes ali mais próximos do time central ali do governo, aquele núcleo mais duro, mais grudado ali no presidente Lula, a gente ouvia com muita frequência aquelas críticas de petistas, de que Lula deveria escolher uma pessoa da sua absoluta confiança, de preferência alguém ali bem alinhado ao PT para garantir que na PGR houvesse, inclusive, um avanço a respeito de denúncias relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma coisa que sempre jogou a favor de Gonê é o histórico de decisões e posicionamentos dele em relação a esse tipo de assunto. Inclusive, Raquel, quando a gente falava sobre as críticas do PT à escolha de Gonê, os que ponderavam e diziam, olha, se Lula insistir em Gonê, pelo menos a gente sabe que ele vai dar andamento a eventuais denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque nas decisões dele, ele já deu muitos indicativos nessa direção. Então, essa qualificação e esse histórico mais técnico sempre pesou a favor dele nas articulações ali em torno da escolha do novo PGR, Raquel. Então, ele pode ter um histórico ali mais conservador em alguns temas, em algumas agendas. Isso sempre foi levantado pelos críticos dele ali nas conversas com o presidente Lula. Ainda assim, quando o assunto é o histórico de decisões dele em relação a temas ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele sempre teve uma estrelinha ali no boletim, Raquel. E, Iuripita, vamos trazer aqui os fatos. Augusto Aras, que era o PGR na época de Jair Bolsonaro, segurou e foi muito diversas apurações contra o então presidente. Paulo Gonê, tudo indica, vai ser bem diferente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem um aspecto fundamental, em se confirmando o nome de Paulo Gonê, passando na sabatina do Senado, que ele não tem um rescaldo de Lava Jato para lidar dentro da Procuradoria Jair da República, que foi o grande desafio e a grande missão de Augusto Aras. Ele próprio se atribuiu a esta missão de rever o que era o modus operandi da Operação Lava Jato, acabou com as forças-tarefa, fez disso um trunfo seu da sua gestão e, até por isso, acabou sendo reconduzido. O grande desafio, se por um lado Paulo Gonê não tem este rescaldo de Lava Jato para lidar, de alinhar ali o pós-Lava Jato, por outro, tem o desafio de respeitar a autonomia dos integrantes do Ministério Público, que é algo muito caro, e, de fato, comprovar, como você colocou, esse distanciamento necessário, a independência necessária do Ministério Público em relação ao próprio Judiciário. Agora, é inegável que no contexto em que foi feita essa escolha e do quão importante é fazer essa escolha por uma série de ações que ainda estão pendentes em relação ao ex-presidente da República, pesou, de fato, a sua atuação como vice-procurador eleitoral, em que ele foi muito preciso, muito técnico e conseguiu, de forma muito célere, punições de ineligibilidade em relação a Jair Bolsonaro. Em menos de um ano do fim do mandato, aliás, em menos de seis meses, saiu a ineligibilidade de Jair Bolsonaro no caso da reunião dos embaixadores. É, de fato, algo muito rápido a forma como ele conseguiu isso, e isso, sem dúvida alguma, pesou a seu favor na escolha que foi feita agora, abrindo mão, o governo atual, de bandeiras que são caras ao PT. Vale lembrar que houve todo um trabalho em torno do nome de Antônio Carlos Bigonha, também havia um setor mais progressista do Ministério Público, por meio do movimento Transforma MP, no nome do subprocurador Aurélio Rios, mas acabou prevalecendo esse arranjo mais institucional, digamos assim, ou este acordo mais institucional, com o nome de Paulo Gonê sendo indicado para a Procuradoria-Geral da República.